Eu preciso falar, eu tô desesperado, cara, essa noite você não tem noção, mano, é muito desesperadora porque a gente escreve texto pra fazer e ser bom, e aí a gente vem aqui e é ruim, e aí a gente volta pra casa e fala, putz, eu acho que eu me precipitei em comprar um AP, sabe assim? Vocês descobrem que você não é tão bom, é uma merda, obrigado por estarem rindo e mostrar como é que seria uma noite agradável, a pipoca, achei que é, Falei, quem? Fica piroca, foda-se, é isso que eu quero ouvir, eu quero ouvir sobre piroca, é isso, pipoca, não tem ninguém que não gosta de pipoca, você tem uma refeição que alguém não gosta aqui de pipoca? Ah, vai tomar no seu cu, sério mesmo, cara, você tem que ser uma pessoa de merda pra não gostar, as coisas que você não gosta, pipoca e sorvete, odeio, você gosta de quê? Vagem, quiabo e sangue e violência com a fama, mano, você não gostar de pipoca, você não tem infância, você é uma pessoa ruim, você é, sai daqui, sério, tira esse cara, ele é ruim, mas eu concordo, ele é indiferente, não, vai tomar no seu cu também, peraí, tem gosto que eu colocar, como assim? Não faz sentido nenhum, tem gosto que eu colocar, tudo é assim, tudo é assim, lasanha, tem gosto que eu colocar, caralho, tudo na vida, é o que, é lasanha de fezes, hum, achei que ia vir presunto, é tudo, é, o gosto que você colocar, tudo, tudo na vida, se você reparar, tudo na vida, é o gosto que você colocar, é, mas eu gosto, eu gosto, eu gosto de pipoca, obviamente, pipoca relembra, é, momentos legais, a gente vai pro cinema, come pipoca, agora, o que me irrita é que as pessoas geralmente não vão até o filme, os trailers estão tão grandes, que a gente tá parando de comer a pipoca na porra da propaganda do Mastercard, já parou pra pensar nisso? Eu nunca vi alguém no final do Senhor dos Anéis e, não tem, a pipoca não tá durando, e outra coisa, se a pipoca é uma alimentação que a gente gosta, por que que não tem no self-service? Pegar lasanha, pipoca, por que que você não pode comer? Você só pode comer no cinema, é escroto isso, né? Você tem que ter um filme passando pra você comer, se é uma coisa gostosa, deveria ter outros lugares. Agora, o que eu mais gosto da pipoca, o que me dá dó, assim, se tem uma coisa, você acha que a sua vida é uma bosta? Vamos lá, vocês devem achar, algumas vezes. Eu sempre penso num milho que não estourou, esse milho é muito deprimido, porque a única função dele era sair e virar uma pipoca, ele não conseguiu, ele não conseguiu realizar uma proeza simples, a única função dele na vida... Essa piada não entrou também. Eu sinto como ele é o meu milho, mas pipoca é isso, eu gosto de pipoca, de piroca não tanto, pipoca eu gosto. Bom, é a terceira vez que eu me apresento na Fugueira, e eu acho que cada vez é uma evolução, né, cara? A primeira vez foi uma bosta, como eu já falei, o pior show que eu já fiz. Aí a segunda vez eu fui com outra cabeça, e hoje eu fui totalmente tranquilo, então hoje foi muito bom. Porque eu acho que o grande lance da Fugueira é você ser despretensioso ao fazer comédia. Você se divertir mais, fazer uma coisa mais tranquila, e isso daí vai abrindo tua cabeça pra você não se bloquear. Então foi muito legal, eu espero ver a quarta vez, que vai ser horrorosa, e na quinta eu já vou estar desesperadinho. É um desespero, mas é sempre bom. Hoje é um desespero, então eles me falaram, eu posso falar o que você quiser, e nessa hora aqui eu só quero falar chinês. É isso mesmo, eu sou chinesa, alguém que possivelmente come salsicha, que não seja a carne, salsicha mesmo, ou animal. Ainda não jantei, então já tô pensando se vai melhor com ketchup ou com maionese. Então, é a primeira vez que faço na Fugueira, se quiserem me ver mais vezes aqui, por favor, tenha risada. Quem der risada ganha um pastel, tá? Amanhã já pode pedir, qual é o seu nome? Gustavo. 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 Que nome tão claro? É que tava com medo que alguém vai falar, tipo, meu nome é José Nilton? Nem chegou. Que, é, às vezes eu passo na rua e, pra ser educada, eu pergunto o nome, qual é o seu nome? Ah, alucinei... Aí eu falo, ah, tudo bem, alucinite. É isso aqui. Tem alguma feira perto da sua casa? Não. Não tem? Alguma feira que vende pastel ou nada? Não. Ah, pode vir pra minha casa, então. Tem um monte. E também pode perguntar para qualquer fera do São Paulo, algum dono que vende pastel, qualquer um, é meu tio, tá bom. Pode falar meu nome e ganhei um pastel para dar risada hoje. Então, todo mundo me falou, ah, não precisa ficar nervoso porque todo mundo está nervoso. Não estou nervoso, não. Não estou. E os outros comediantes ficam nervosos e pensam, será que a plateia vai entender a minha piada? E quando eu estou no palco, a plateia fica pensando, será que eu vou entender as piadas dela? É vocês que ficam nervosos, né? Eu gosto muito dessa ideia. Vamos ver. Reciclagem. Você lê assim, verdade? Verdade, eu já assisti muito show na fogueira e todo mundo, quando algum comediante vira o papel e todo mundo fica, ah, eu fico, que que é, que que é? Aí, vou, vou. Reciclagem. Reciclagem. Deve sair em chinês, viu? Ah. Quem que escreveu esse tema? Ah, qual é o seu nome? Leia. Leia. Leia, ainda bem, que posso repetir o nome. Obrigada. E me explica o que que eu estava pensando quando eu escrevo o tema mesmo? Nada. Até achei que é a tradução de reciclagem em chinês. Nada. Então, ciclagem será, tipo, quando você recicla, oh, eu sei o verbo dele, os lixos, né, para não atrapalhar o meio ambiente. Em chinês se fala, hui shou, já pode ler comigo, hui shou, hui shou. Muito bom, já virou uma aula chinês. Isso é muito preciso para o meio ambiente mesmo. E já acabou o meu tempo. Muito obrigada. Essa foi a minha primeira vez que fiz no show na pouca era. Nossa, eu, faz tempo que eu queria fazer, mas sempre estava muito nervosa. Aí pensei, ah, vou assistir mais shows, aí vou fazer. Mas quanto mais shows assisti, mais nervosa que fiquei. Então, eu falei, ah, vou fazer, vou fazer de uma vez. Aí, sim, estava nervosa mesmo, como todo mundo. Mas todo mundo falou que está nervoso, mas são como profissionais, super profissionais. E não dá para saber. Eu também tentei fingir que não estava nervosa, mas mesmo assim, não dá para fingir mesmo, direto. Mas o resultado foi bom, foi bem legal. A experiência foi ótima. Tipo, não dá para comparar com outros shows com o texto. Aí fica mais confiante com o seu texto. Essa vez não sabe o que vai acontecer. Tudo tem que pensar na hora. E ainda, para mim, tem que pensar em um segundo idioma. Aí, às vezes, penso em chinês e tento traduzir o português na hora. Isso que vai demorar um pouco. Aí pessoas talvez vão pensar que sou lenta mesmo. Espero que não. Opa! De quem foi esse último aí? Quem que foi? Quem que foi? Qual o seu nome? Bruno. Bruno, se alguma hora não estiver rolando, e é bem comum isso aqui, como vocês viram, solta um fio, fio, só para eu sentir que... Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Márcio Ballas. Eu faço improviso, como alguns sabem. Talvez quem já viu alguma coisa de improviso, só para eu saber, assim, opa, vários. E quando o Patrick me chamou, ele falou, não, Ballas, só é tirar de letra, porque você faz improviso. Eu queria já deixar claro que sim, que improviso não tem nada a ver com isso, no sentido de que a gente tem, quando improvisa, jogos, mecânicas, né? O troca, o só perguntas, que ancoram isso. Aqui é realmente vazio, a gente salta no abismo, então pode ser incrível? Talvez, mas com certeza será horrível em vários momentos. Então conto com vocês para a gente começar. Vamos começar todo mundo dando as mãos? Dá as mãos para a gente, para não sentir que está sozinha. Dá a mão para o lado. Ah, olha que momento bonito. Vai, dá a mão você também, é isso. Dá a mãozinha, é isso. Tira do saco ali, olha que bonito. E repitam comigo, eu vou com Ballas. Eu vou com Ballas. Eu tô com Ballas. Eu tô com Ballas. Eu sou Ballas. Eu sou Ballas. Assim eu já não me sinto sozinho, se der merda, vamos que vamos. Ai meu Deus do céu. Vagina, isso eu entendo bem. Piroca. Vacina, vacina, né? Vacina, eu tenho três filhos, né? O que já é um problema, porque vacina sempre... Você tem que dar em todos os filhos, então isso triplica por três. E a minha primeira filha, quando nasceu, ela não tomou vacina ainda no começo. E a gente ficou nessa grande discussão. Ai, vai dar vacina? Não vai dar vacina? Aí minha esposa falou, vá, vacina. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu avisei antes. Aí, vá, China. Aí ela dá, China. Mas enfim. Não sei se vocês sabem, a vacina, ela... Os cientistas pegam pequenas coisas que são uma doença mesmo. Aí colocam num tubo, aí misturam, põem numa máquina e colocam em você um pouquinho daquilo. O suficiente pra aquilo atacar quando a coisa entrar. Então é muito louco, porque a gente toma a coisa pra não ter a própria coisa. Bonito isso, hein? E, assim, a origem da vacina é de um cara chamado Ernest Fenders. Esse Ernest Fenders... Foi... Foi. Foi ele quem teve essa ideia. E se a gente pegasse... Por quê? Porque ele foi picado por uma cobra. Ele tava andando na Amazônia, tá? E depois... Tchau! Ele era inglês, né? Pelo nome, vocês viram. E aí ele não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. Ele falou, puta! E se a gente pegasse um pouco do veneno da própria cobra, né? Tudo pensando em inglês. If I take the veneno of the cobra, and I put... Aí, qual foi o problema? O problema é que ele tinha sido picado e tinha que pegar a cobra. Olha que louco! Então ele foi guerreiro, por quê? Mesmo contundido, ele foi lá, onde ela está? Vem, 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 vem! E aí, ele não achou a cobra, porém, ele achou uma prima dela, que tava lá, assim. Aí ele foi lá, ficou esperando, ficou esperando, ficou esperando. Ele tava lá, não tinha, só tinha rios, matas, florestas. Aí ele foi lá, tchá, 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 pegou a cobra. Esperou ela dar o bote, porque aí com o bote ele podia pegar, navegou os rios, foi até lá. Chegou onde esse negócio fez, tá? Aí fez o que foi chamado de primeira vacina, o soro antiofíbico, que é o soro que é feito contra a picada de cobras. Sabiam disso? Ah, vocês não achavam que ia ter cultura também, né? Vamos lá, depois dessa aula, né? Minha avó sempre falava assim, a vida é como a vacina. Dói, mas faz bem. Cígnus, 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 cígnus. Olha, me deu em chinês, como eu falo. Cígnus, eu sou de escorpião, que é um signo curioso, porque as pessoas, ninguém sabe muito de signo, mas toda vez que falam, ah, qual o seu signo? Eu falo escorpião. Nossa! Quem tem meio medo de escorpião aleatório? Levanta a mão. Por que a gente tem medo? Porque o escorpião pica. E quando pica, o que a gente tem que tomar? A vacina. Robert Janders foi quem fez a... Os cientistas todos se conhecem, né? Então é ele que fez a... Mas é verdade isso mesmo, né? Alguém é de escorpião aqui? Alguém é de escorpião? Você também? As pessoas têm medo de escorpião. Nossa, você deve ser assim. Não, eu só nasci num dia. E aí, tipo, eu tenho a sensação, muitos anos, minha culpa, assim. Eu mentia, não, eu sou peixes. Ai, peixes, peixes é demais, você deve ser demais. Mas alguma hora você... Hã? Ah, quando é seu aniversário? Ah, aniversário é... Adivinha, peixes é quando? Pra saber aquela faixa do peixe. Mas é verdade isso mesmo, as pessoas associam o escorpião à maldade, porque o escorpião ele é um bicho feroz, você deve ser muito vingativo, ah, tal, tal, tal. Aí quando perguntam o meu ascendente, piora, porque meu ascendente é Aries. Tá vendo? Nossa, o quê, mano? Já não ficava comigo, você. Olha a cara dela, fez assim, ó. Já antes de saber o signo. Eu também não, mas olha só. Não, 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 não. Não, não, eu também não ficava comigo mesmo. Mas eu tô trabalhando isso na terapia. Mas é verdade, as pessoas acham que o escorpião com Aries é uma conjunção de merda. São os dois mais piores que acabam com tudo, assim. Não, aí eu já salvo, assim, não, mas minha lua, ah, minha lua, minha lua é em libra. Ah, tá. Dá uma equilibrada. Por quê? Porque a lua é balança. É, a lua, ela, ó, entendeu? Você tá com meio quilo de feijão, meio quilo de alô, você põe meio na metade, metade, ó. Ela fica assim, ó. Porque é libra, entendeu? E também quando, não sei se vocês sabem, alguém não ouve direito, não fala direito, eles falam, é a linguagem de libras, né? Porque é o jeito que os surdos mudos se comunicam. Ele perguntou, o que que tem a ver? A gente tá falando de libra. Qual o seu signo? Aposto que é sagitário. Leão, tá vendo? É leão, quer aparecer, quer ser o centro. Tá vendo? É o clichê do leão. Quer aparecer. O show é aqui. Quer ver. Vem, cadê? Como é seu nome? Qual é seu nome? Alan. Alan. Muito bem. Você, amiga, qual é o seu signo? Touro. Touro. Legal. Gente! Não, o touro é uma pessoa muito... Não sei se touro... O touro é muito interessante, né? Porque o touro, ao mesmo tempo que ele é ciumento, possessivo, ele é um cara que gosta de liberdade, tá? Pros homens. As mulheres é totalmente diferente. As mulheres, elas... Não? Mas enfim, mas enfim. Como diria a minha avó, a vida é como um touro. Forte, robusta, mas uma hora morre. Vamos pro nosso último aqui. Acabou? Senhoras e senhores, pra terminar, Terra plana. Eu vou terminar... Ainda bem que acabou. Eu vou terminar fazendo... Eu vou terminar fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é um compêndio, né? Que a minha avó sempre dizia. Minha avó dizia o seguinte... Minha avó dizia assim... Seja você homem, seja você menina. Nunca se esqueça de tomar a sua vacina. Tem gente que é de libras, tem gente que é leão. Tem gente que é touro, mas outro de escorpião. E é por isso que eu te digo que você nunca se engana. A Terra parece redonda, mas na verdade a Terra é plana. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, obrigado. Ufa, Lele. Ufa, olá. Sou Marcio Malas. Acabei de sair aqui do palco do Clube do Minhoca. Acabei de fazer mais um na fogueira. E é muito louco, porque são oito minutos, sei lá, sete, nove, eu não sei quantos. Mas que parece uma eternidade. A impressão que o tempo se dilata. Eu já tinha feito uma vez, assim. E é muito legal, porque você tem a sensação de que assim, quando começa, abre um alçapão e você tchau, cai. Algumas horas você fala, uau, tô surfando. E aí dá uma sensação, ai que delícia. Mas outras horas dá a sensação de que você quer fugir, assim. Então é muito interessante e é muito legal de ver os comediantes antes de começar também. Você vê todo mundo muito nervoso, muito tenso, mal se cumprimentando as pessoas. E você vê a pessoa muito feliz quando sai. Foi ruim, foi bom, não importa. A saída é muita felicidade, muita alegria. E aí você fala, nossa, parece que você ganhou o campeonato mundial de qualquer coisa. E foram míseros oito minutos. Então eu acho uma coisa muito legal para os comediantes, porque isso faz com que a gente entre no estado, a gente se desafie, a gente vai com tudo e para o público também é incrível. O público vê a criação acontecendo ali no instante. Quando é legal ele fala, yes, foi legal. Quando é legal ele fala, ah, não foi legal. A gente tá todo mundo junto, conectado, então tem uma cumplicidade que eu acho maravilhoso. Esse foi Na Fogueira. Ai!